Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês? O poema de hoje é de um poeta que está aqui também nesse mundo da rede social com a gente, das redes sociais com a gente, é o Helder Coelho, ele tem uma página aqui no Face, eu sugiro que vocês procurem, que curtam, que vão atrás de conhecer o trabalho dele, ele escreve sonetos e tá, são muito, muito, muito bonitos e ele me presenteou, me autorizando, poder estar declamando, apresentando para vocês um dos sonetos dele, eu vou com o meu caminho de Helder Coelho Hoje já não discuto seguir, política, futebol e religião Dar curto-circuito então, rock'n'roll, vamos discutir? Em cada esquina, um doente Mais um intolerante, mente Por isso traço meu caminho Eu bem sei, não sigo sozinho Há pedras, amigos, pão e vinho Nesse caminho permanente É isso Espero que vocês tenham gostado Amanhã tem mais